O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo, bom dia. Bom dia Bruno, bom dia Larissa, bom dia ouvinte da Band News. Pois é Bruno, ouvinte Larissa, hoje a gente tem alguns assuntos interessantes aí. Primeiro a Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte. Nova CPI da Lagoa, hein? Voltou. Pois é, mas o clima lá melhorou depois daquele bate-boca lá. O grupo de WhatsApp deles parece que apazigou, sabe? O presidente da Câmara, o presidente Gabriel Azevedo, pediu desculpas à vereadora Flávia Borja pelos insultos, pelas ofensas, enfim. Apazigou, mas a gente sabe que não vai voltar mais ao mesmo lugar que estava, né? Depois daquele que procó da CPI lá da Lagoa da Pampulha. Este é um fato importante, mas houve uma apaziguada. A Prefeitura fala que é inconstitucional caso abra-se uma nova CPI da Lagoa da Pampulha, a Prefeitura parece agora mais armada aí contra essas investidas da Câmara dos Vereadores. Em relação à CPI, ela fala que é inconstitucional. E em relação aos vetos lá que a Câmara vai avaliar, né? Do subsídio. Do subsídio aí, falando do ônibus, a questão toda. Da gratuidade, né? Que a Câmara vai avaliar esses vetos. A Prefeitura fala que se a Câmara derrubar os vetos, ela vai recorrer, vai levar à justiça, na verdade, o caso. Porque ela alega que não tem condição de manter essa gratuidade aos finais de semana, como está previsto no projeto que foi analisado. E esse trecho foi vetado. Parte da passagem foi reduzida, mas a gratuidade do transporte no final de semana e feriado, no domingo e feriado, na verdade, esse trecho foi vetado. Então, em relação à Câmara, essa semana acho que eu falei de Câmara, de vereadores, todos os dias, né? Então, estou querendo encerrar aqui, deixar, chegar nessa sexta-feira, finalizar esse assunto. Mas, entre os vereadores, o clima deu uma apaziguada. Mas, como eu disse, eu acho que houve um racha aí difícil, talvez, de conciliar de novo. Acho que a Prefeitura ganhou com essa briga que houve nessa CPI aí da Lagoa da Pampula. Quando eu digo que a Prefeitura ganhou, é porque ela fortaleceu um pouco a base dela e enfraqueceu a oposição. Oposição essa aí é encabeçada pelo próprio presidente da Câmara. Não é uma oposição oficial, mas é uma oposição em que o presidente da Câmara faz a Prefeitura. E, então, ela acaba que fica um pouco enfraquecida depois dessa briga que ocorreu em razão da CPI da Lagoa da Pampula. Vamos ver como é que vai ficar essa votação dos vetos da passagem. Lembrando, como eu já disse aqui, precisa de 25 votos dos 40. De 40 vereadores, precisa de 25 votos para poder derrubar os vetos do prefeito. É um quórum qualificado, então precisa de 25 votos de 40 para derrubar os vetos impostos pelo prefeito nesse projeto de lei sobre o transporte público de Belo Horizonte, que prevê, entre outras coisas, a redução da passagem que já está em vigor. E a questão da gratuidade é essa que foi vetada aos finais de semana. Agora, eu queria falar, entrei nesse assunto da Câmara aqui, só para finalizar, como eu disse, a semana inteira a gente falou disso, então eu queria arrematar com isso. Mas, na verdade, eu queria falar de um outro assunto aqui, Bruno, que algumas pessoas cobram da gente às vezes. A gente está precisando aqui na Band News fazer uma entrevista mais esclarecedora sobre isso. E eu prometo que semana que vem nós vamos botar isso aqui na pauta. Mas eu queria trazer esse assunto, que é a questão da SAF, do Atlético. O projeto de transformar o Atlético em uma sociedade anônima do futebol. Nós vamos ter um convidado aí hoje para falar sobre isso. Ótimo, como já ocorreu com o Cruzeiro, como já ocorreu com o Vasco, com o Botafogo, alguns dos times que já se transformaram em SAF no Brasil. O Atlético está nesse processo aí de transição. E ontem aconteceu uma coletiva com o Bruno Muzi, que é o CEO aí da Arena do Atlético, e está à frente também desse processo de transformação, de transição do Atlético em uma SAF. A entrevista, ele respondeu várias perguntas de jornalistas, mas assim, são as questões técnicas. Fica aquele malabarismo ali de números e tal. Eu não vou entrar nesses pormenores, né? Porque eles alegam uma série de coisas, dão números aqui, números acolá, juros, eu não sei o quê. E aí cada um, né? Os números, às vezes, eles acabam servindo aí aos interesses de cada um. Mas o que me chama a atenção, e ficou muito claro nessa entrevista do Bruno Muzi, é como o Atlético ficou perdido nesse processo e como faltou transparência para do clube e para com o torcedor. Porque lá atrás, lá atrás que eu estou falando, é logo ali, ano passado, a SAF era uma alternativa falada pelos mecenas do clube, pelo presidente do clube, como uma alternativa possível, mas não fundamental. Era uma alternativa para o clube ser SAF. E falava-se que essa SAF do Atlético era muito atraente, né? Atrativa para o mercado. Que era o clube aí que ia fazer a melhor SAF, porque tinha os melhores, vamos dizer assim, tinham as melhores condições de oferta aí para um possível comprador. e foi vendido esse papo para o torcedor. Essa conversa, essa foi a situação que foi vendida para o torcedor. Olha, o Atlético tem o estádio, tem a cidade do Galo, tinha o shopping ainda, o Atlético tem patrimônio. Essa SAF do Atlético é muito atrativa, apesar das dívidas. O Atlético é o clube que tem a maior dívida hoje no país. Mas esse era o papo do ano passado. Este ano, principalmente nos últimos dois, três meses, mudou tudo, mudou tudo. E ontem essa entrevista do Bruno Muzi foi muito, acho que, frustrante para o torcedor do Atlético, porque ontem parte dessa conversa foi por água abaixo. Ontem ele trouxe a realidade, né? A realidade, né? Você acha que não tem mais onde escapar, né? Caiu todos os argumentos, subterfúzios, enfim, todos os recursos estavam sendo usados nesse discurso, nessa narrativa. Ontem eles foram mostrados de forma lua e crua. Ou seja, o Atlético está numa situação péssima. Não houve essa procura por se fazer esse negócio, né? Não houve tanta procura. O tal Peter Greve, ninguém sabe se esse sujeito nem existe, que era um dos investidores, né? Acho que tem que fazer uma matéria, né? Quem é Peter Greve? Por onde anda Peter Greve? E perguntar para ele se ele realmente tinha interesse, por que não andou. Porque a verdade é que não há esse grande interesse por essa safra do Atlético. Está se fazendo um negócio ali com os quatro R's, né? Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, enfim, que são hoje os chamados mecenas do Atlético. Está fazendo um negócio para o clube quitar a dívida que tem com eles. E esse investimento dele parte para quitar essa dívida. E, logicamente, eles vão ser aí os grandes, vão ser os donos do clube, né? É um acerto, gente. Eu estava até conversando ontem com uma figura que tem trânsito no Atlético, que é conselheiro do Atlético. Ele falou, é o que sobrou. Eu falei, é bom, é ruim isso? Ele falou, olha, Murilo, é o que sobrou. A conta tinha que ser paga, né, Murilo? Exato. A alternativa é essa. Ele falou assim, não tem outra, né? O que parecia que tinha plano B, C, D e E, na verdade, não existia. Só tem uma opção. E é essa opção que está posta. É ruim, é ruim. Principalmente porque o torcedor acordou com isso só agora. A gente vem alertando aqui, cobrando o clube essa transparência. E ainda falta muita transparência nesse negócio. Acho que agora, antes de bater o martelo dessa safra, realmente tem que saber mais detalhes, tem que entender mais, né? Acho que o clube tem que fazer mais essas reuniões. Mas para o torcedor é isso, gente. O que sobrou, não é que nós estamos discutindo, ah, se isso é bom ou ruim, não. É o que sobrou para o Atlético, né? Tem um jornalista especialista em números aí, o Rodrigo Capelo. As pessoas, às vezes, têm meio raiva dele, porque ele falou do Cruzeiro lá atrás. Só traz realidades, nuas e cruas, né? Realmente números no vermelho, né? Ele alertou para a situação do Atlético lá atrás, né? Ele alertou lá atrás, né? E ele usou uma... Ele fez um texto recentemente falando isso, que o vendedor do Atlético falou, olha, o produto que nós temos é esse. Ele tem isso, isso e isso. Deu uma volta no quarteirão, voltou e comprou. Ele mesmo comprou o produto que ele estava oferecendo como um grande produto. Depois ele falou que não era tão bom, que ninguém estava interessado. Deu uma volta no quarteirão, entrou na sala de novo e comprou, né? Quem queria vender, acabou ele mesmo comprando este produto. Mas o Rodrigo Capelo já vinha alertando dessa situação do Atlético, dessa, inclusive, falta de transparência aqui. Nessa coletiva de ontem ficou claro, né? Muitos jornalistas ali, surpresos, a torcida meio indignada. Mas quem vem acompanhando já vinha percebendo essa nova realidade do Atlético. Vamos ver, claro. A gente, eu como torcedor e outros, né? Torcemos para dar certo. Mas é muito preocupante a falta de transparência que são conduzidas as coisas no Atlético. Outro ponto, só para fechar esse comentário, é essa questão da liga, né? Da liga de uma possível nova liga que vai se criar aí para substituir, né? Para gerir o campeonato brasileiro. O Atlético até outro dia, defendia até três meses, defendia com unhas e dentes uma dessas ligas. Agora já fechou com outra. Por quê? Porque um dos bancos aí que o Atlético tem dívida é sócio, é um dos sócios dessa Libra, né? Que é a liga que o Atlético fechou. O Atlético teria sido pressionado, essa informação também surgiu antes do Atlético anunciar a adesão à Libra. Ele estava ligado a, primeiro, a Liga Forte, né? A Liga Forte do futebol. O Atlético estava, essa LFF, que o Atlético estava ligado, já estava fazendo discurso a favor dessa Liga Forte do futebol e, de repente, migrou para essa Libra. E migrou por quê? Porque foi pressionado por um banco. Isso o clube só nem conta, né? A gente ficou sabendo isso nos bastidores aí. A imprensa trouxe essa informação. Passou uma semana, o clube migrou para essa Libra. Então, é isso que está faltando no Atlético. É muita transparência que está faltando. O torcedor está ficando a reboque das informações e cada dia que ele acorda é com uma surpresa negativa. Então, acho que se essa diretoria quer recuperar a confiança, quer mostrar que esse negócio de SAF é bom para o clube, o primeiro passo é ser transparente. Acho que ontem foi uma tentativa, né? Mas acho que falta ainda. tem que fazer muitas reuniões, chamar conselheiros, chamar torcedor, chamar, enfim, representantes da torcida para tentar construir esse modelo de forma melhor possível e, como eu disse, com mais transparência. É isso. Bruno Larissa.